Nós começamos, na semana retrasada, o estudo do terceiro movimento. E o terceiro movimento, nós encontramos nos versículos 9 a 19. Existem aí indícios de que essa montanha da região de Moriá seria o próprio Monte Moriá, e o texto fala que eles chegaram no lugar que Deus designou, Deus apontou o lugar, Abraão edificou um altar ali e amarrou o seu filho. Daí o nome Aquedá. E quando ele estendeu a mão e tomou o cotelo para imolar o seu filho, aí então, no versículo 11, aparece o terceiro indicativo do movimento, a marca literária indicativa do terceiro movimento. O texto diz, Abraão, Deus disse a Abraão, 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 e ele respondeu, eis-me aqui. Aí aparece o indicativo do terceiro movimento, e o final do terceiro movimento só vai aparecer lá no versículo 19, o texto fala, então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram. Então, eles seguiram juntos ali para Berceba. Nós temos, então, estudado isso, é um texto maravilhoso, é um texto emocionante, é um texto cheio de recursos literários para fazer com que o leitor seja envolvido na leitura e pegue toda a força dela, e é um texto de bastante significado teológico também para nós. Eu destaquei alguns nas outras pregações, mas eu gostaria de destacar, de frisar algumas coisas que eu já disse e que talvez não tenham ficado claras, porque no meu último sermão, nesse texto aqui, no meu último sermão, eu tive que correr um pouco e não tive tempo de destacar como eu queria algumas lições importantes que emanam aqui desse texto. Uma delas que eu gostaria de destacar aqui e que não ficou talvez muito claro no meu último sermão sobre esse assunto é o fato de que a obediência, a luz dessa história, tem duas fontes. É muito importante entender isso. Por quê? Porque isso tem relevância para a nossa vida prática. É muito importante conhecer a fonte da obediência. Qual é a fonte da obediência? Ou quais são as fontes da obediência? À luz desse texto, nós aprendemos que a obediência, ela decorre da fé. Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus e, crendo em Deus, então ele obedeceu. Nós aprendemos a partir do texto de Hebreus 11 que Abraão obedeceu porque ele creu que Deus seria poderoso, inclusive para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Por quê? Nós conhecemos a história. Você que lê a palavra de Deus, você que lê o livro de Gênesis, você sabe da história. Deus havia dito a Abraão e Isaac será chamada a tua descendência. Ou seja, Isaac vai lhe dar netos. Isso tinha que se cumprir. E Abraão creu nisso. Quando Deus disse, ofereça Isaac em holocausto, Abraão pensou, Deus vai ressuscitar Isaac, porque Deus não mente. Eu creio na palavra dele. Então, eu vou obedecer, eu vou oferecer meu filho em holocausto, eu vou fazer isso, porque eu creio que ele tem poder para cumprir sua promessa, ainda que Isaac seja morto. Então, a origem da obediência nesse texto que estamos estudando, uma delas, uma das origens, uma das fontes, é a fé. Eu creio em Deus, creio no que ele falou, e crendo no que ele falou, então eu obedeço. Note bem, o que Deus exigiu de Abraão foi algo terrível. Ele pediu para que Isaac fosse oferecido em holocausto. Isso era algo simplesmente terrível, conforme temos visto no estudo das prescrições ligadas aos sacrifícios. O que era um holocausto? No holocausto, a vítima era apunhalada, a vítima era cortada em pedaços, as pernas, a cabeça, tudo era separado, as entranhas, e tudo era queimado, tudo era queimado sobre o altar. Abraão creu que ele iria fazer isso com o seu próprio filho, apunhalá-lo, cortá-lo em pedaços, queimá-lo até as cinzas, e ele cria que ainda assim ia descer daquela montanha com seu filho vivo. Ele obedeceu nesse nível, ele se dispôs a obedecer até esse ponto, porque ele creu na palavra de Deus. Então, por que as pessoas desobedecem? Porque muitos crentes não fazem o que Deus ensina, porque eles não acreditam na palavra dele. Esse é o grande problema. O Senhor manda os casais viverem de tal forma. O Senhor ordena que as esposas vivam desta ou daquela maneira e façam isto ou aquilo. O Senhor ordena que os maridos vivam desta ou daquela forma. O Senhor dá comandos aos jovens, ensinando aos jovens como viver neste mundo, como caminhar, como trilhar a jornada dessa vida em retidão, de uma forma que não desperdicem a sua vida com bobagens, com futilidades. O Senhor tem tudo em sua palavra, tudo que é útil para a nossa instrução, para a nossa santificação, para que tenhamos vidas sábias. Nós temos tudo isso na Sagrada Escritura. Por que as pessoas não fazem? Porque elas olham para esses textos e no fundo do seu coração elas não acreditam que esses textos são autoridade em sua vida. Elas não acreditam que esses textos, se forem postos em prática, farão com que elas sejam mais felizes. A esposa em submissa, ela olha para esses textos de Efésios 5, por exemplo, que fala sobre a submissão da esposa e ela não acredita que se ela for submissa ela será mais feliz e o seu lar será melhor. O marido olha para aqueles textos que falam sobre o amor que ele deve ter pela sua esposa, o amor sacrificial, e ele não acredita que se ele agir assim ele será mais feliz. Ele não crê na palavra de Deus e não crendo na palavra de Deus ele não obedece. O mesmo acontece com os filhos, com o trato dos pais com os filhos e com o trato dos filhos com os pais. O mesmo acontece nos negócios que temos aí fora, nos nossos negócios, na administração das nossas dívidas. Existem prescrições bíblicas até referentes ao modo como devemos falar, até sobre as palavras que saem da nossa boca, que tipo de palavra tem que sair da nossa boca. Até isso nós encontramos nas Escrituras. Porque as pessoas não obedecem, porque elas não creem que aquela palavra ali dita por Deus realmente vai fazer com que elas vivem vidas melhores, mais felizes, cheias de satisfação, de alegria, livres de problemas maiores, porque elas não creem nisso. E porque não creem, não obedecem. Então a primeira fonte que nós encontramos nesse texto aqui da obediência é a fé. Fé na palavra de Deus. Eu creio na palavra dele. Crendo na palavra dele, eu obedeço. Se eu não creio, eu não obedeço. É muito fácil, então, definir o desobediente. O desobediente é alguém que olha para o texto bíblico, vê a prescrição da palavra e no fundo do seu coração ele fala, isso aqui é bonito, mas não é para mim. E ele não obedece. Toda obediência é resultado da incredulidade. E esse texto mostra uma segunda fonte da obediência. E essa segunda fonte é o temor a Deus. É interessante, no versículo 12, o autor diz o seguinte, então lhe disse, aqui o anjo do Senhor, falando do anjo do Senhor, já expliquei sobre isso, sobre isso, é uma expressão que se refere muitas vezes a Deus, mas se refere a Deus com essa palavra anjo para destacar a sua transcendência e a sua imanência. Ao identificá-lo como Deus, mostra que ele é transcendente, ele é Deus, mas ao identificá-lo como anjo, destaca a sua imanência, ele está presente, ele é um mensageiro, ele é alguém que fala, que se comunica conosco. Então lhe disse, no caso do anjo do Senhor, versículo 12, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Ao dizer isso, olha, eu sei que você teme a Deus, então nós aprendemos, nesse versículo, a segunda fonte da obediência. E a segunda fonte da obediência é o temor. Por que as pessoas desobedecem a Deus? Porque elas não têm temor dele. O Senhor, de acordo com o que nós aprendemos na carta aos hebreus, de acordo com o que nós aprendemos na carta aos romanos também, o Senhor é o nosso pai. E o nosso pai, hebreus destaca isso, ele disciplina os seus filhos. Quando os seus filhos desobedecem, o nosso pai os pune. Nós aprendemos isso em várias porções da Bíblia. A igreja de Corinto foi severamente punida por Deus por causa da sua conduta, conduta absurda, inclusive em termos litúrgicos e cultuais. E Deus puniu aquele povo com enfermidades, com morte, porque o Senhor é um pai que é amoroso, mas ao mesmo tempo é um pai que é severo muitas vezes para a nossa felicidade. Então, quando nós desobedecemos, ele muitas vezes, ele deixa de usar só o conselho e a demonstração. E ele passa a usar a vara, passa a usar o chicote também. Mas as pessoas, as pessoas não têm temor. E quando as pessoas não têm temor, então elas não obedecem. É só você transferir essa experiência para a experiência de uma criança em casa. Se ela não tem temor do seu pai, e as crianças hoje em dia são assim, elas não têm temor nenhum dos mais velhos e muito menos dos seus pais, do seu pai e da sua mãe, até porque são mal criadas. Os pais não sabem criar os filhos hoje em dia sob a disciplina e a demonstração do Senhor. Então, essas crianças crescem sem temor, o temor reverencial que é devido aos pais. E o que elas são, então? São desobedientes. O pai diz, não faça isso. Ela continua fazendo. A mãe diz, pare com isso. A criança repete inumeráveis vezes aquela mesma conduta. Ela não obedece, faz questão de fazer o que a mãe proibiu. Por quê? Ela não tem temor. Por que ela é desobediente? Porque ela não teme o pai, não teme a mãe. Na Sagrada Escritura, nós vemos que a falta de temor também é a causa da desobediência das pessoas a Deus. Por que as pessoas não obedecem? Porque elas não têm temor de Deus. Agora, a criança que é mal criada, que os pais não educam com firmeza, essa criança, ela tem razões, ela tem motivações vindas dos próprios pais para ser desobediente. Os pais, no final das contas, é que ensinam essas crianças a serem desobedientes. Eles não punem, eles não fazem nada. Eles até incentivam a rebelião. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é longânimo, ele é demorado muitas vezes para disciplinar, mas ele disciplina. E quando a sua mão pesa, é muito doloroso. Nós temos que ter fé na palavra dele e temor dele. Se nós tivermos fé e temor, nós seremos obedientes. Quais são as duas fontes da obediência? Lembre-se, grife aí nas suas anotações, as duas fontes da obediência são a fé e o temor. Quem crê na palavra de Deus, obedece a essa palavra. Quem teme a Deus, obedece a sua palavra. E assim, viverá de modo sábio, viverá de modo exemplar, piedoso, santo, porque é alguém marcado por fé e por temor. Um outro destaque que eu acho que não ficou muito claro na última vez em que eu falei aos irmãos, referente ao que está escrito no versículo 14, nessa porção que é o terceiro movimento. No versículo 14 está escrito assim, e pôs Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá. Yahué irei. A gente fala em português Javé Jiré. Yahué irei. Seria a expressão aí que significa o Senhor proverá ou o Senhor verá. Dando a entender aí que ele está vendo e agindo, tomando as medidas para prover aquilo de que alguém precisa. E pôs Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá. E aí vem aqui um ditado que é interessante, que é marcado por um conteúdo teológico interessante, importante para nós hoje também. Daí dizer-se, versículo 14, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Note bem, é importante destacar isso aqui. o nome do monte não é monte do Senhor se proverá. Não é isso. O nome do monte não é monte do Senhor se proverá. Não é esse o nome do monte. O nome do monte é monte do Senhor. Esse é o nome do monte que aquele lugar recebeu. Aquele lugar, aquele monte onde Abraão realizou esse ato de fé, se chamou, passou a se chamar monte do Senhor. Monte do Senhor proverá, ou monte do Senhor. Recebeu esse nome e surgiu esse ditado. O monte do Senhor. Por causa disso, por ter recebido esse nome, monte do Senhor, isso reforça a ideia de que é o monte Moriá, o monte do templo de Salomão. O monte que está lá onde hoje nós vemos a esplanada das mesquitas que eu mencionei, o dono da rocha, a cúpula dourada. Você pode procurar depois na internet esses títulos, a cúpula dourada ou o domo da rocha. Aí você vai ver lá o lugar onde era o monte do Senhor. Esse nome, monte do Senhor, passou a designar esse lugar desses templos, tanto do templo de Salomão como desse templo muçulmano. por isso reforça a ideia de que Abraão ofereceu seu filho nesse local, nessa montanha, porque essa montanha é reconhecida, passou a ser reconhecida posteriormente como Monte do Senhor. Então, como onde Abraão sacrificou seu filho, quase sacrificou seu filho, recebeu esse nome, Monte do Senhor, acreditam que é o mesmo Monte do Senhor que é mencionado em Isaías 2, 3, que é mencionado no Salmo 24, 3, que são textos que se referem ao Monte Moriá. Então, dizem, onde é o Monte do Senhor? As pessoas já pensaram, o Monte do Senhor é onde Salomão construiu o templo, é o Monte Moriá. Então, a expressão Monte do Senhor evoca a ideia dessa montanha. Muito bem, esse é um fator que eu quero esclarecer para vocês para mostrar que pode ser que seja ali esse lugar que eu mencionei aí, onde hoje há o domo da rocha. Mas, o aspecto teológico importante que eu quero destacar é o seguinte, esse ditado diz, no Monte do Senhor se proverá. Por que esse ditado é interessante, é um ditado curioso, é um ditado que nos ensina alguma coisa? Porque essa expressão, no Monte do Senhor se proverá, mostra que onde o Senhor se manifesta, de modo mais intenso, de modo mais claro, ensinando, consolando, trabalhando, guiando, falando, no lugar onde Deus realiza isso, existe provisão para nós. E, nós sabemos que o Senhor é onipresente, Ele está em todo lugar, mas, não há dúvida que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, existem ambientes em que a sua presença se focaliza de modo mais intenso. E é essa uma lição que esse texto nos ensina e que toda a Bíblia parece apontar nessa direção. Deus está presente em toda parte, neste mundo, lá na rua da sua casa, lá na China, lá nos Estados Unidos, na Lua, em Saturno e em Plutão, Ele está em toda parte, mas existem lugares em que a sua presença se manifesta de modo mais intenso. Isso aconteceu no Antigo Testamento, no Monte do Senhor, no Templo de Salomão, por exemplo, ali, a presença de Deus era focalizada, Ele apitou, ali era a casa da sua habitação, era o templo da sua habitação, numa linguagem até curiosa, porque o próprio Salomão fala, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e é verdade, Salomão estava certo, mas o Senhor focalizava ali a sua presença e ali Ele agia, ali Ele ouvia o seu povo, ali Ele era adorado, ali Ele como que habitava. E no Novo Testamento, nós aprendemos, no Novo Testamento, em Mateus 18, 20, em Efésios 2, 19 a 22, em 1 Timóteo 3, 15, nós aprendemos que hoje o lugar onde a presença de Deus se focaliza é a reunião dos santos. Essa é uma verdade teológica que a igreja atual perdeu, por isso as pessoas são tão negligentes em relação à reunião dos santos, ao estarem juntos na igreja. existem até movimentos que, não me refiro só aos desigrejados, porque há desigrejados que são desigrejados porque eles não têm onde ir. Eles vão a uma igreja, não aprendem nada, não são edificados, saem de lá até piores do que entraram. Mas há movimentos, esses não têm culpa, eles querem se reunir, eles querem congregar, mas eles não têm onde, está uma situação muito difícil. Mas existem movimentos que são anti-igreja, são pessoas que detestam qualquer ideia de uma igreja se reunir. São pessoas que, para eles, isso tem que acabar, eles falam que isso é uma instituição humana, que essas coisas são meramente invenções tolas, que as pessoas não ganham nada por isso, que o melhor é ficar em casa com a família cantando alguns hinos, isso aí está tudo resolvido. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina de jeito nenhum, não é, nós não podemos aceitar um ensino como esse, porque isso não está presente nas Escrituras, não é assim. Nós estamos reunidos hoje, em casas agora, separados uns dos outros, por força da situação, não tem outro jeito. Se nós não fizermos isso agora, nós vamos contaminar pessoas, vamos matar nossos velhinhos, vamos nos contaminar, é muito perigoso, seremos elementos de ameaça para nós mesmos, para nossos queridos e para a sociedade como um todo. Então, não temos outra saída, temos que fazer o que estamos fazendo agora, mas passando essa fase, nós temos que nos reunir novamente juntos ali, por quê? Porque a Bíblia mostra nesses textos que eu mencionei, Mateus 18, 20, Efésios 2, 19, 22, 1 Timóteo 3, 15, a Bíblia fala que a igreja de Deus é a sua casa, a comunhão, o ajuntamento dos santos, a congregação, congregar-se, como diz Hebreus, algo que nós não devemos deixar de fazer. Isso, esse local, Deus, Ele está presente, Ele habita de modo focalizado, atuando ali. São nessas reuniões em que juntos nós nos consolamos mutuamente através dos cânticos, em que nós oramos com os nossos irmãos, temos comunhão alegre e amorosa com eles, partimos o pão juntos, aprendemos juntos, são nessas reuniões da família de Deus que o Senhor se manifesta, provendo tudo de que nós precisamos, no monte do Senhor se proverá. Nessas nossas reuniões juntos, o Senhor focaliza a sua presença ali, é a casa da sua habitação, não os tijolos do salão, nada disso, mas o seu povo são ali a sua casa, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito e juntos ali então, Deus nos fala, Deus nos corrige, Deus nos consola, Ele vai provendo, Ele vai provendo aquilo de que precisa o meu coração, Ele vai provendo aquilo de que precisa a minha alma, eu preciso de correção, eu preciso de consolo, eu preciso de direção, eu preciso de admoestação, eu preciso de ensino, essas coisas todas eu preciso, eu preciso do amor dos irmãos ali expressos para mim, eu preciso expressar o meu amor por eles, eu preciso servir aos meus irmãos ali na igreja, os irmãos e desfrutar do serviço deles, dos seus dons, tudo isso eu preciso, onde obtenho essas coisas todas? no monte do Senhor se proverá, onde o Senhor focaliza a sua presença, ali existe provisão, você vai dizer, mas pastor, Deus não pode prover isso de outras formas, é claro, você pode, lendo a palavra de Deus na sua casa, tudo mais, tudo isso, Deus vai falar no seu coração, mas, nós aprendemos que nesses ajuntamentos, a igreja de Deus ali, junta, isso é mais intenso, isso é mais forte, desde que seja uma igreja bíblica, se for, queridos, se for uma igreja cheia de bobagens, que dá palha para o povo comer, não estuda a palavra, só bobagens e tolices, é claro que nada disso acontecerá, deve haver ali o ajuntamento solene, juntos ali, estudando a palavra de Deus, dispostos a oferecer de um sacrifício ali de louvor, juntos ali no monte do Senhor, entre aspas, ali então, em meio a tudo isso, ao redor da sua palavra, sob a bênção do seu Espírito, a atuação do seu Espírito, a presença do Senhor ali, então haverá provisão em meio a tudo isso, eu queria destacar isso aqui aos irmãos, porque isso, o que nós temos aqui em Gênesis 22,14, é um embrião desse ensino, e esse embrião, ele vai crescer ao longo da revelação bíblica, até o Novo Testamento, ele vai mostrar isso, olha, onde a presença de Deus se focaliza, ali existe a provisão, ali existe o suprimento de tudo aquilo de que precisamos, muito bem, nós fizemos essas considerações todas aí, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, eu estou preocupado com a transmissão, então preste atenção agora, porque eu vou explicar os versículos 15, 16, 17, 18 e 19, então eu vou caminhar neles aí, esses versículos não são difíceis, nós queremos terminar o terceiro movimento, então veja aí, versículo 15 agora, observe na sua Bíblia, o versículo, desculpe, o versículo 15, fala assim, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, é interessante o seguinte aqui, no versículo 15, fala, o anjo bradou pela segunda vez, é importante aqui, o que nós temos aqui com essa expressão pela segunda vez, existe uma ênfasezinha aqui na segunda vez, porque isso quer mostrar a importância do que será dito, porque o autor poderia ter continuado a palavra do anjo, mas ele quis, ele quis destacar esse segundo momento, ele fala, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, ele quer enfatizar essa segunda palavra, como eu disse, ele poderia dar sequência simplesmente à palavra do anjo, já emendando com o versículo 14, mas ele não faz isso, ele destaca essa segunda palavra, porque essa palavra, ela, que ele vai dizer agora, tem uma natureza diferente, essa palavra que ele vai dizer agora, dentro ainda do terceiro movimento, essa palavra tem uma natureza mais de promessa, é interessante isso aqui, e ele vai acrescentar algumas coisas nessa promessa, então preste atenção que vai ser dito agora aqui, do céu bradou pela segunda vez, é uma ênfase, aí que destaca a importância do que vai ser dito, e o versículo 16, então, diz o que ele disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei, e vai e segue em frente, então o versículo 16, diz isso, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, então note o versículo 16, preste bastante atenção, ele fala, jurei por mim mesmo, note, esse juramento, é único em Gênesis, Deus não aparece, dizendo isso, olha, eu jurei por mim mesmo, isso aparece nos profetas, mas em Gênesis, isso aparece aqui, é a única vez que ele fala isso, eu jurei por mim mesmo, e é tão forte isso, note bem, qual é o significado disso, quando ele fala, eu jurei por mim mesmo, significa o seguinte, olha, eu faço esse juramento, sob pena de comprometer o meu próprio caráter, veja a seriedade disso, Deus só pode jurar por si mesmo, só, é um comprometimento aqui, que é inquebrável, Deus está jurando, dizendo, olha, eu juro, sob pena de comprometer o meu próprio caráter, o meu próprio nome, o juramento que eu vou fazer, agora, se eu quebrar esse juramento, isso significa que eu joguei o meu caráter no chão, eu joguei o meu nome no chão, eu empenho, eu empenho o meu nome, o meu caráter, a minha pessoa nesse juramento, é um juramento que não tem como quebrar, porque duvidar desse juramento, implicaria acreditar que o meu caráter pode ser jogado no chão, pode ser jogado no lixo, é algo muito forte isso aí, ele não faz isso em outro lugar, em Gênesis, é um momento muito solene, o momento desse juramento, e note bem, ele diz o seguinte, ele diz que, por quanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, 17, deveras te abençoarei, note bem, que impressão isso dá, isso dá a impressão, que a promessa que vem agora, foi uma promessa retributiva, já que você foi obediente, então vou te prometer isso, já que você foi obediente a esse ponto, então eu vou te dar uma promessa, agora, isso é interessante, pelo seguinte, essa promessa, que Deus faz aqui, que parece ser uma promessa retributiva, parece que foi na base de uma condição, eu vou prometer, se Abraão me obedecer, se Abraão não me obedecer, eu não vou prometer, parece até uma promessa condicional, olha, se Abraão obedecer, então ele vai ganhar de presente, essa promessa, se ele não obedecer, ele não vai ganhar essa promessa, é interessante, que, passa essa ideia, aqui no capítulo 22, essa ideia é passada, mas é interessante, que, quando nós olhamos outras porções, antes desse episódio, em Gênesis, nós vemos, que essa promessa, ela já tinha sido dada, e ela tinha sido dada, de modo incondicional, sem ser uma retribuição, não na base do, olha, se você fizer o que eu mando, então, eu farei isso, em outros momentos, em Gênesis, essa mesma promessa, que ele vai dizer, no versículo 17, ele apresentou, de modo incondicional, quando nós olhamos, o livro de Gênesis, nós percebemos, que, esse livro, apresenta, estágios, diferentes, em que a promessa, é reiterada, no primeiro estágio, o que acontece, Deus faz a promessa, dizendo, olha, eu estou te fazendo, essa promessa, sem que você tenha, obedecido nada, eu, estou fazendo, essa promessa, sem exigência, nenhuma de você, não estou exigindo, que você seja, obediente, não estou exigindo, seu filho, não estou exigindo, sua esposa, não estou exigindo, seus bens, não estou exigindo, lei nenhuma, norma, nenhuma de você, estou prometendo, porque quero prometer, eu estou me comprometendo, incondicionalmente, nesse primeiro estágio, de apresentação, da promessa, Deus fez assim, mas o que ele faz agora aqui, ele reforça, essa promessa, essa promessa, incondicional, não retributiva, independente, da obediência de Abraão, ele reforça, diante da fidelidade, de Abraão, olha, eu já prometi para você, sem exigir nada, agora, eu quero reforçar, isso para você, quero reforçar, isso para você, porque você tem sido obediente, eu já tinha prometido, sem exigir nada de você, agora, eu quero reforçar, porque, quando eu exigi, você obedeceu, estamos conhecendo a Deus, são os primeiros passos, que estamos dando, no conhecimento de Deus, Deus está se revelando, agora, ao homem, e nós vamos conhecendo, o seu caráter, o seu modo de agir, então, por que é importante, algo assim, por que é interessante, notar, que Deus faz uma promessa, sem exigir condição nenhuma, e depois, ele reforça, essa promessa, quando o seu servo, é obediente, por que ele faz isso, nós temos que aprender, com esse Deus, temos que aprender, com ele, por que? porque nós também, temos promessas, incondicionais, que são, que são dadas a nós, sem exigir, a nossa obediência, por exemplo, nós, nós aprendemos, nós aprendemos, que se nós, crermos em Jesus Cristo, como nosso Salvador, nós temos a promessa, de que nós entraremos, no seu descanso, ele não exige, que eu faça boas obras, ele não exige, que eu cumpra ali, algumas regrinhas, algumas leis, ele não exige, nada disso, é uma promessa, incondicional, ele diz apenas, olha, creia no meu filho, creia nele, e eu me comprometo, eu vou lhe dar, um lugar, no meu reino, mas, qual é a minha parte, o que eu tenho que fazer, qual é a minha parte, não existe a sua parte, pela graça, sois salvos, mediante a fé, é de graça, é incondicional, você não tem que preencher requisitos, nada disso, pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isso, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não são as suas obras, eu não coloquei, ali, requisitos, olha, faça isso, faça aquilo, obedeça, esses mandamentos todos, se você seguir direitinho, se você cumprir minhas prescrições, então, eu te prometo, eu prometo para você, se você cumprir tudo direitinho, eu prometo para você, que você fará parte do meu reino, você será adotado na minha família, eu prepararei um lugar para você, no novo, você é na nova terra, você habitará comigo para sempre, eu te darei o perdão de pecados, não diz nada disso, diz apenas, pela graça, sois salvos, eu creio nele, eu creio nele, e a sua promessa, que não impõe sobre mim, nenhum fardo, nenhum mandamento, nenhuma determinação, a sua promessa me é dada, eu creio no Senhor, crie nele, eu recebo a sua promessa, e aí, nós pensamos, espera aí, mas essa promessa, de Deus a Abraão, que foi assim, que foi incondicional, essa promessa, foi reforçada, quando ele obedeceu, então, nós aprendemos, mais uma lição, de que modo, de que modo, Deus reforça, essa promessa, dentro de mim, de que modo, Deus reforça, no meu coração, a certeza, de que, eu um dia, vou desfrutar, dessa promessa maravilhosa, como ele faz isso, como ele reforça, essa promessa, ele reforça, essa promessa, para mim, quando eu sou obediente, os crentes, obedientes, Deus age, no coração deles, e Deus reforça, essa promessa, no coração deles, é uma promessa, incondicional, não depende, da obediência, mas, quando o crente, é obediente, quando ele tem, fé, e temor, e tendo, fé e temor, ele obedece, essa promessa, incondicional, e não, retributiva, ela é, reforçada, por Deus, no coração dele, Deus, enche, seu coração, de paz, quando o crente, é desobediente, quando o crente, ele é rebelde, essa promessa, começa, a oscilar, dentro dele, ele pensa, meu Deus, será que, eu, será que eu sou o salvo, será que o Senhor, me salvo, ele não tem paz, no seu coração, não desfruta disso, ele vem, numa incerteza, ele diz, talvez não seja crente mesmo, porque, a fé, produz obediência, mas, é interessante, notar, que, quando, ele, é obediente, como Abraão foi, o Senhor, age, e o Senhor, reforça, suas promessas, e é muito, importante isso, queridos, é muito, importante isso, porque, existem muitos, crentes morrendo, de medo, por aí, crentes, que vivem, debaixo da síndrome, do pânico, tem medo, de tudo, há crentes, que agora, estão em casa, não só, por causa da epidemia, mas, estão com o coração, abatido, desespero, meu Deus, se essa epidemia, me pegar, e eu morrer, o que vai acontecer comigo, ficam apavorados, morrem de medo, porque vivem assim, sem paz nenhuma, porque, há crentes, que mergulham, naquele poço, aquele abismo, terrível, de angústia, de depressão, que o Senhor, tem promessas, tão maravilhosas, porque essas promessas, não alegram o seu coração, porque essas promessas, não colocam um sorriso, no seu rosto, porque essas promessas, não lhe dão vigor, emocional, talvez, a razão, seja essa, eles têm as promessas, mas, por não serem obedientes, como foi Abraão, essas promessas, não são reforçadas, no seu coração, eles têm a promessa, então, mas, ela é fraca, dentro deles, é um espectro, é uma sombra, é um reflexo, pálido apenas, não é algo forte, presente, ali dentro deles, porque não foi reforçado, não recebeu o vigor, que vem da obediência, quando Abraão foi obediente, Deus foi lá, e reforçou a promessa, se você for obediente, o que o Senhor fará, ele já lhe deu, como crente que você é, ele já lhe deu, uma promessa, se você for obediente, ele vai reforçar, essa promessa, no seu coração, e você terá, mais vigor espiritual, mais vigor emocional, mais saúde, no seu interior, na sua alma, é muito importante, essas lições, são muito importantes, lições preciosas, que nós aprendemos, que procedem, da própria ação de Deus, na história presente aqui, em Gênesis, muito bem, guarde isso para você, a obediência, tem os seus efeitos, inclusive no nosso coração, porque, ela faz com que Deus realce, tudo aquilo, que ele nos prometeu, fazendo com que nós, tenhamos as promessas, mais vívidas, em nossa mente, no nosso coração, e ele diz, veja o versículo 17, qual é, essa promessa, que ele já deu, e que agora ele reforça, mais uma vez, ele diz assim, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei, a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar, a tua descendência, possuirá a cidade, dos seus inimigos, veja o que acontece aqui, observe isso, porque o que está sendo dito aqui, você já estudou comigo, em outros momentos, mas existem algumas, algumas diferenças aqui, nesse versículo 17, existem alguns acréscimos, algumas ênfases, que não estão presentes, nas outras ocasiões, em que essa promessa aparece, veja aí, primeiro, a palavra, certamente, se você for ler, esse texto, em voz alta, você tem que ler assim, que deveras te abençoarei, e certamente, multiplicarei, a tua descendência, por que tem que ler assim, em voz alta, porque essa palavra, a palavra de ênfase, aqui no texto, Deus quer, enfatizar, o que ele vai fazer, é uma, é uma palavra de ênfase, Deus está, reforçando, como eu disse há pouco, ele está, reforçando, a sua promessa, diante do seu servo, por causa da obediência dele, certamente, eu vou multiplicar, a sua descendência, outro destaque, importante, nesse versículo, note bem, ele usa, a figura, da areia do mar, ao lado, da figura, das estrelas, ele já tinha usado, a figura, das estrelas, no capítulo 15, mas agora, ele junta algo mais, ele fala, a sua descendência, será como a areia do mar, e como as estrelas dos céus, gente, é maravilhoso isso aqui, ele está dizendo, que a descendência de Abraão, será simplesmente, incontável, se você mora em São Paulo, você não tem ideia, do que é um céu estrelado, se você, vive aí, eu lamento muito por você, morar nessa cidade, mas, se você morasse, no interior, você seria capaz, até de ver a Via Láctea, que, na verdade, é uma nuvem, a impressão que dá, é que é uma nuvem, de estrelas, é algo, simplesmente, impossível, de se contar, agora, se você, não tem noção, do que é esse céu, então, a Bíblia, fornece, uma figura, que, talvez, ajude bastante, interessante, o texto fala, que a descendência de Abraão, seria como, a areia do mar, aí, não tem condição, se você pegar, um copinho de areia, e tentar contar, os grãozinhos, você, você não vai conseguir, contar, cada grãozinho, de areia, queridos, é simplesmente, impossível, e o que Deus faz aqui, mais uma vez, notem, ele está, reforçando, a promessa, por causa, da obediência, olha que lindo, olha como ele reforça, ele reforça, usando a palavra, certamente, para reforçar mesmo, e, além disso, ele usa, duas figuras, de linguagem, que são, transmitem, simplesmente, uma ideia, de imensidão, que não dá, para imaginar, olha, os seus descendentes, serão, como a areia do mar, e como as estrelas do céu, porque ele está, dizendo isso, de modo, tão maravilhoso, e é enfático para Abraão, porque ele foi obediente, ele já tinha a promessa, mas, agora, ele mostrou a obediência, e Deus, então, realça essa promessa, agora, note na sequência, agora, aqui na sequência, aparece algo novo, algo novo, e muito legal, algo novo, algo que não tinha, em Gênesis 12, não tinha em Gênesis 15, não tinha em Gênesis 17, mas, que aparece agora aqui, porque, fala assim, a tua descendência, possuirá, a cidade, dos seus inimigos, o que é isso? Isso aqui é novo, isso não está no presente, nas outras, expressões, da promessa, de Deus a Abraão, isso não está no presente, a tua descendência, possuirá, a cidade, dos seus inimigos, literalmente, aqui no texto hebraico, está dizendo o seguinte, diz o seguinte, a tua descendência, possuirá, as portas, dos seus inimigos, por que fala assim, as portas, dos seus inimigos, eram as portas, das cidades, era uma sinédoque, o texto hebraico, usou uma sinédoque, para servir a cidade inteira, por que? quem domina, a porta da cidade, quem tem a chave, da porta da cidade, é o dono da cidade, então, ele está dizendo, os seus inimigos, terão a chave, das portas, das cidades, eles serão os donos, eles vão dominar, as cidades, dos inimigos deles, eles terão inimigos, mas eles vão dominar, as cidades, desses inimigos deles, e isso é interessante, porque existe algo profético, aqui, é claro, o texto fala, possuirá a cidade, dos seus inimigos, e se você quiser saber, como isso aconteceu, é muito simples, isso aconteceu, já logo no começo, da história bíblica, aconteceu nos dias de Josué, por exemplo, a bíblia fala, que as conquistas, de Josué, envolveram isso, eles tomaram cidades, e habitaram nelas, eles possuíram, as portas, das cidades, dos seus inimigos, e habitaram nelas, viveram ali, essa profecia, se cumpriu, e essa profecia, se cumpriu, nos dias de Josué, mas isso, não aconteceu, de modo definitivo, porque nós sabemos, que eles foram expulsos, depois voltaram, os inimigos ainda lá, e até hoje, Israel, a terra de Israel, é habitada, por muitos inimigos, de Israel, que moram ali, nas suas cidades, Jericó, por exemplo, Josué, dominou Jericó, as muralhas caíram, nós conhecemos a história, e hoje, os judeus, não podem entrar lá, é uma cidade, de domínio palestino, os judeus, são proibidos, de entrar em Jericó, eles não estão, mais possuindo, as portas, daquela cidade, imagine, que coisa terrível, e muitas outras cidades, que eram deles, não tem mais, então nós pensamos, então o que aconteceu, o que aconteceu, com essa promessa, a sua descendência, possuirá, a cidade de seus inimigos, então isso nos remete, aos profetas, do antigo testamento, aos salmos, que falam, olha, haverá um dia, em que essa promessa, que se cumpriu, temporariamente, até certo ponto, nos dias de Josué, haverá o dia, em que isso, vai se cumprir, de modo pleno, haverá o dia, que a descendência, de Abraão, vai possuir, as cidades, dos seus inimigos, quer ver, dá uma olhadinha, veja o salmo 2, veja quando, isso vai acontecer, olha o salmo 2, veja aí, na sua bíblia, o salmo 2, veja o que diz, o salmo 2, versículo 7 a 12, salmo 2, de 7 a 12, fala assim, proclamarei, proclamarei o decreto, do Senhor, salmo 2, 7, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é um salmo messiânico, pede-me, e eu te darei, as nações, por herança, e as extremidades, da terra, por tua possessão, com vara de ferro, as regeás, está dizendo, que o Messias, vai governar, as nações, com vara de ferro, alguns dizem, isso está acontecendo hoje, isso não está acontecendo hoje, isso vai acontecer, quando o Senhor voltar, já veremos já isso, ele vai possuir, as nações, e governar as nações, com vara de ferro, com cetro de ferro, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro, agora, pois ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, os juízes da terra, servi ao Senhor, com temor, e alegrai-vos nele, com temor, beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco, se lhe inflamará a ira, bem-aventurado, todos aqueles, que neles se refugiam, esse texto mostra, que um dia, o Senhor Jesus, que já governa, que já governa, nos céus, toda a terra, mostra que um dia, esse seu governo, vai ir romper na história, hoje é um governo celeste, invisível, nós não vemos as coisas sujeitas a ele ainda, mas ele governa, mas haverá o dia, que o texto mostra aqui, em que esse governo, vai ir romper, na história humana, será um governo visível, palpável, e o texto fala, que nesse dia, ele vai governar, as nações, com o cetro de ferro, e reger, todas as nações, todas as nações, estarão debaixo ali, do seu domínio, dos seus, dos seus pés, e ele vai governá-las, rigorosamente, com plena autoridade, quando isso vai acontecer, Apocalipse 19, 15, usa a mesma linguagem, do Salmo 2, mostrando, quando isso vai acontecer, veja, Apocalipse 19, 15, sai da sua boca, uma espada fiada, para com ela, ferir as nações, quando o Senhor, voltar, na sua volta, ele vai ferir, as nações, e ele mesmo, as regerá, com o cetro de ferro, aqui está, o cumprimento, do Salmo 2, ele vai reger, as nações, com o cetro de ferro, e pessoalmente, pisa o lagar, do vinho, do flor, da ira, do Deus, todo poderoso, haverá o dia, quando o Senhor, voltar, quando Jesus Cristo, voltar, ele que já domina, tem autoridade, sobre toda a terra, conforme diz Mateus, 28, eis que ele foi da autoridade, sobre toda a terra, ele então, nesse dia, da sua volta, quando ele chegar, um grande guerreiro, então, ele vai reinar, e vai governar as nações, como diz o Salmo 2, como diz Apocalipse 19, ele vai governar as nações, com o cetro de ferro, e então, esses inimigos de Israel, mais uma vez, serão punidos, se você ler, não temos tempo, agora infelizmente, o tempo passa muito rápido, se você ler Isaías 49, 22 e 23, Isaías 49, 22 e 23, fala, do povo de Israel, conquistando tudo, e os seus inimigos, beijando seus pés, já imaginaram isso, isso nunca aconteceu na história, mas Isaías 49, 22 e 23, mostram isso, mostra os inimigos deles ali, curvados ali, com o rosto na poeira, diante de Israel, porque o Senhor reinará, resgatará o seu povo, restaurará Jerusalém, e dominará por todo o mundo, se você ler, Miqueia 7, de 11 a 17, Miqueia 7, de 11 a 17, fala da mesma coisa, fala de Jerusalém sendo restaurada, o rei estará ali, e os inimigos da cidade, todos se curvarão, mais uma vez, como nos diz de Josué, os inimigos dos descendentes físicos de Abraão, os inimigos deles, vão se curvar, e vão ter que lamber a poeira dos seus pés, porque o Senhor, o Deus de Israel, o rei de Israel, o Messias de Israel, reinará sobre uma Jerusalém restaurada, e essa promessa feita a Abraão, eles possuirão as portas dos seus inimigos, vai se cumprir, por quê? Porque o Senhor jurou por si mesmo, não há como, essa promessa deixar, de se cumprir, e então termina o texto, o texto diz, nela serão benditas, todas as nações da terra, porquanto obedeceste, a minha voz, como as nações da terra serão benditas, como as nações da terra, poderão ser abençoadas, o Salmo 72, 17, fala o seguinte, Salmo 72, 17, fala o seguinte, fala sobre o rei ideal, quem é esse rei? Nós sabemos quem é, esse rei é o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3, 8, que quem crer no Evangelho, pessoas de todas as nações, que crer no Evangelho, serão abençoados, por meio desse descendente, de Abraão, pergunta, importante antes de encerrarmos, você, você é abençoado, pelo descendente de Abraão? Você é bendito, porque crer no descendente de Abraão? Você pode dizer, a benção de Abraão, me alcançou, eu faço parte, dessas nações da terra, eu sou um dos componentes, dessas nações, que foi abençoado, eu fui abençoado, pelo descendente de Abraão, eu me tornei bendito, como, como, alguém, que foi abençoado, pelo descendente de Abraão, você pode dizer isso? Não? se você não pode dizer, se você não pode dizer, eu sou bendito, só existe uma outra palavra, que define você, então, você é maldito, pastor, não fale assim, falo, é melhor você ouvir isso de mim, do que você ouvir isso, no dia final, porque a Bíblia fala, que o Senhor Jesus, quando voltar, ele vai se assentar, no seu trono, ele colocará, os santos, a sua direita, e os perdidos, a sua esquerda, e ele olhará para os perdidos, e dirá o seguinte, apartai-vos de mim, malditos, ele olhará para os santos, a sua direita, e dirá, vinde, benditos de meu pai, como eles se tornaram benditos, como eles se tornaram abençoados, muito simples, eles creram no rei descendente de Abraão, e crendo no rei descendente de Abraão, foram abençoados, pessoas de todas as nações, como Deus havia prometido Abraão, nesse versículo, inclusive, se você não foi abençoado, por não crer nesse evangelho, se você não foi abençoado, por esse rei descendente de Abraão, então, a palavra de Jesus, para você é diferente, não é, não é a palavra que, não é a palavra que usa o termo bendito, é uma palavra que usa o termo oposto, o Senhor dirá para você, apartai-vos de mim, malditos, por isso, eu quero dizer isso agora, porque é melhor você ouvir isso, do pastor Marcos Granconato, de modo preventivo, do que você ouvir isso, da boca do rei dos reis, de modo condenatório, é muito sério isso, então, se você não foi abençoado, por essa promessa, é importante que você se aproxime do Senhor, e diga, Senhor, eu recebo o rei dos reis, eu creio em Jesus Cristo, e eu quero ser parte, do cumprimento, dessa promessa, do versículo 18, eu quero ser abençoado, pelo descendente de Abraão, e quero que o Senhor, passe a olhar para mim, e me ver como bendito, e não mais como maldito, pela fé em Jesus, muito bem, o texto termina, dizendo, então voltou Abraão aos seus servos, e, juntos, pronto, terminou o terceiro movimento, começou lá, com, eis-me aqui, e termina com essa expressãozinha, juntos, foram para Berseba, Abraão tinha um poço em Berseba, que ele adquiriu de Bimelec, e, agora, ele volta para lá, para esse poço, no sul de Israel, e ele fixa a residência ali, e então termina, o terceiro movimento, da Akedah, muito bem, a nossa súplica a Deus, é que você tenha aprendido bastante, durante essa exposição, ainda que um pouco prolongada, você tenha sido enriquecido, que a benção de Deus, tenha chegado até você, e que essa palavra, transforme a sua vida, por meio das aplicações todas, que eu mencionei ao longo da exposição.